Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fightetics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje vou trazer pra vocês as atualizações do último patch do 7.5 E também a minha previsão do meta, beleza? Galera, patchzinho pra encerrar, o 7.5 já tá no PBE E aí, esse último set é bastante importante Porque tá ali finalizando o competitivo e tem muita coisa em jogo ainda, beleza? Então, se você gostar do vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like E também se inscrever no canal se você for novo por aqui, beleza? Galera, também não se esquece de ativar as notificações Que aí você fica por dentro de todo o conteúdo que eu tô soltando aqui O finalzinho do 7.5 e também todos os vídeos novos do novo conjunto, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Bom, galera, vou começar aqui com as mudanças Não vou trazer hoje ali no slide, por causa da correria aqui Dos preparativos pra o final do 7 e começo do 7.5 Então, vou ficar devendo pra vocês, beleza? Mas aqui, grandes mudanças do patch Eles estão ali elegendo algumas mudanças como grandes, outras como pequenas Como a gente já falou naquele outro patch lá E aí, nesse novo patch aqui, eles estão trazendo os legionários com alguns buffs Buff na versão com 4 legionários e buff na versão aqui com 6 e com 8 Isso aqui impacta bastante na composição de Mordekaiser Carry Tanto com 4 caçadores de dragão, quanto com 6 legionários e 2 caçadores de dragões Então, essa composição, eu não acho que ela volte pro meta Mas o Mordekaiser, quando você build especificamente pra ele Ele é uma build nicho Quando você tem os itens perfeitos e você tem Mordekaiser cedo, você consegue Então, vai fazer com que essa build, ela consiga ali jogar no meta atual, beleza? Bom, sobre aqui o Gragas recebendo nerfs aqui É o único campeão de custo 1 sofrendo nerf O Gragas é uma peça muito forte Principalmente quando você utiliza ele com o Armog É uma peça que segura muito bem esse item E o Gragas 1 estrela, ele tanca bastante Então, eles estão nerfando aqui a versão do Gragas de 1 e 2 estrelas Ainda considero que ele vai ficar uma peça muito boa pra tancar ali o seu Early Mid Game, beleza? Bom, aqui sobre o 7 Ele finalmente recebendo um buff na sua vida Se você já teve experiência ali de olhar O 7, ele tem os status muito parecidos com o Awiki O Awiki é uma peça de custo 1 Então, acho que era um pouco errado o 7 ter menos HP, por exemplo, do que o WW Então, eles estão buffando aqui o 7 Tanto na sua vida, quanto nas versões de 1 e 2 estrelas Normalmente é uma peça que você não faz tanta questão de pegar no começo de jogo E isso vai melhorar aqui um pouquinho do Early Tanto de lutadores, quanto dos dracônicos, beleza? Bom, sobre os campeões de tier 5 Deu uma pulada grande aqui Estão nerfando o Garen Que é justamente a peça ali que substituiu o Gragas Na composição de Emissários da Luz Então, estão nerfando bastante ele aqui O escudo dele vai durar 1 segundo a menos E ele também agora escala um pouco menos com o escudo Então, eles querem que o Garen fique um pouco mais vulnerável Mesmo assim, você ainda vai querer a mesma build nele Principalmente a build que utiliza o Armog, capa de fogo, itens com cinto Que ele escala muito bem E fica muito tanque, mesmo na versão de 1 estrela Então, você vai ter um Garen um pouco mais fraco Mas ele ainda é essencial nesse meta Com bastante dano mágico E bastante peça rodando místico Bastante composição com místico Você ainda vai precisar dele Nas principais composições Volley B é recebendo buffs na versão de 2 estrelas Principalmente no seu controle de grupo Eu achei bem interessante essa mexida O Volley B é uma peça boa Mas o controle de grupo dele Não variava tanto Dá 1 estrela por 2 estrelas Tá mexendo aqui um pouco agora E aqui, nas pequenas mudanças Nerves em esquecido 9 É uma sinergia que vem sofrendo nerf Praticamente todos os pets Eles nerfam essa sinergia E aí, escaramulçador 9 Recebendo um pequeno buff no AD Não acho que vira uma composição do meta Muito pelo contrário É alguma coisa ali muito específica Pra você tá rodando Ter tantas espátulas assim Pra você querer fazer 9 escaramulçadores E por último Enfeitiçador recebendo buffs aqui Esses buffs de enfeitiçador Eles são muito importantes Porque tem duas composições Muito fortes no meta Que utilizam desse buff Tanto a Zyra com o Dracônicos Quanto o Victor ali Com os cavalinhos Que tá praticamente De volta ao meta É, utilizando uma build Interessante no Victor A build de Aparecida com o que Se usava na Lux Então, eu acho que Esse buff aqui Fortalece bastante O early mid game Dessas composições Então vai fazer com que Elas se tornem mais presentes Ainda no meta Beleza? Bom Mais um buff aqui Nessa composição de cavalinhos O Brand recebeu um pouco Mais de vida Lembrando que A composição de Dracônicos Também utiliza Bastante do Brand Já que Roda ali a peça De abominação Aqui o Nock Nos custos 3 Recebeu um buff na vida Interessante Porque o Nock Galera É uma peça Que você gosta De fazer 3 estrelas Então ele tem um escalamento Bastante interessante Ele vai ficar um pouco Mais tanque E quanto mais vida Ele tiver Mais vida Ele volta Na questão ali Da sua sinergia De regressado Então um buff Interessante No Nock Também tem build Do Nock Aparecendo no meta É um buff Interessante Aqui pra ele Sobre o Yasuo Recebeu 2 nerfs Os nerfs Só na versão De 3 estrelas Eu ainda acho Que você consegue Performar Yasuo Principalmente Porque o Yasuo 2 estrelas Ele garante Um midgame Muito bom Então Mesmo com o nerf 3 estrelas O Yasuo Ainda é uma composição Muito forte Nesse meta Beleza Sobre a Zyra Aqui recebendo Um pequeno nerf Na sua versão De 3 estrelas Lembrando que a Zyra Ela tá muito forte Nessa versão De 3 estrelas Galera E acho que ela ainda Vai continuar Muito boa Beleza Principalmente porque Os enfeitiçadores Receberam um pequeno buff Então ele vai acabar Que vai compensar Um pouquinho A perda aqui Desse apêzinho Que ela tá perdendo Da sua habilidade O Ivan recebeu 2 nerfs Eu acho que Esse nerf Ele é um pouco Necessitado O Ivan é uma peça Muito quebrada Principalmente É quando você Pega ele muito cedo No jogo E também No fim do jogo Ele se torna Uma das melhores Frontlines E aqui ele recebeu O nerf em 100 na vida Perdão Em 50 na vida E 100 na vida Da Margarida Level 2 Confesso que eu acho Que ele merecia Mais nerfs Tá galera Então eu acho que Ele é uma peça Assim É muito boa Ainda Você não deixa Ele rodar O seu Ivan Por nada Então Fica ligado Que essa peça Realmente é muito forte E aqui por último O nerf na Hell É um pouco Mais de mana Pra ela Ela vai Ultar um pouco Menos vezes Na fight E também A primeira A primeira A primeira Pode ser Pode ser que ela Não deixe Ali a ult Então Intemizar A sua Hell Sempre é importante Mas eu acho que Não muda tanto Assim no meta Principalmente porque Tem muito Volibear rodando Nas principais Composições E ali Então esse buff É meio que Pra deixar Ele um pouco Viável No meta E por último Buff Nele level 2 É a peça Ele level 2 Realmente é muito Interessante Então ficar de olho No Garen 2 Que as vezes Um 5zinho aqui Pode fazer com que Ele apareça Um pouco mais E sobre o Viego Um pequeno nerf Na versão de 1 estrela É Você sempre vai Querer rodar o Viego Com pelo menos Esquecido Com assassino Toda ele solto Realmente Ele vai ter um pouco Menos de impacto Ele vai demorar Um pouco mais Pra matar a peça Ou também Não vai conseguir matar Mas ainda assim O Viego 1 estrela Vai fazer muitas vezes O seu papel Beleza Bom galera Por fim Eles estão mexendo Aqui em algumas Qualidades do jogo O tamanho de peça Custo 3 O tamanho de peça Lendária 3 estrelas Não vou comentar Muito sobre isso Porque eu posso falar Aqui é sobre o meta No geral Ficar ligado Na aparição de Victor Com cavalinhos Ele vai estar muito forte Tá sofrendo Buffs aqui A Zaira com Dracônicos Eu acho que é uma das Composições melhores ainda Com certeza A abominação Não foi nerfada Então continua Com um mid game Muito bom E na Zaira 3 estrelas Você sempre consegue Chegar lá no final do jogo E colocar várias peças Muito fortes Que vão ajudar a Zaira Também no seu dano Então Essas composições Se mantêm Lembrar que o caminho De karma Ficou um pouco mais chato Já que nerfou Um pouquinho o Gragas E nerfou também O final do jogo do Gara Então você vai ter que estar Um pouquinho mais forte Mas nada que atrapalhe Bastante ali A sua compulsão Que eu ainda acho Que vai ser uma das melhores Com toda a certeza Desse último patch Eu aposto no patch Mexendo poucas coisas Aparecendo um pouco mais De Mordekaiser De Mordekaiser legionários Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vou pedir mais uma vez Para você deixar o seu like E também se inscrever No canal Beleza? Tamo junto Valeu E até a próxima E até a próxima